Já viu o começo do Minecraft Legends? Tudo se inicia com uma cena de 5 minutos explicando que o mundo onde esses 3 malucos aí moram, premonição, conhecimento e ação, está sendo invadido por piglins. Eles viajam até um outro mundo onde encontram você e pedem a sua ajuda. Depois de fazer dois agachamentos que é tudo que você precisa para se preparar para uma aventura, a tropa parte até o mundo desses 3 suspeitos. Lá eles te ensinam a tocar uma viola para fazer os pegarem itens, a usar um cubo bizarro com foguinho dentro para construir coisas e como balançar uma bandeira bonitona no ar para invocar criaturas. Simples né? Então o jogo começa para valer e se você quiser saber mais pode ver o vídeo no meu canal, link na descrição e nos comentários. Te espero lá!